Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o Nubank. Nubank divulga seu resultado do primeiro semestre de 2019 e tem prejuízo dobrado. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Nubank divulgou o seu resultado do primeiro semestre de 2019 e a empresa teve um crescimento de clientes captados mais de 150% em relação ao mesmo período do ano passado. Você está considerando a Nuconta e o seu cartão de crédito sem anuidade, tá ok? O faturamento do Nubank dobrou para 1 bilhão de reais. O prejuízo do Nubank também cresceu muito, foi para 139 milhões. Desde quando o Nubank foi fundado, nunca apresentou lucro até então, né? Todos os anos é apresentado prejuízo. Mesmo causando prejuízo, o Nubank divulga que é referente ao seu crescimento expressivo no mercado, tá ok? Entre janeiro e junho de 2019, o Nubank teve uma receita de 1 bilhão. No mesmo período do ano passado, foram 503 milhões. Na primeira metade de 2017, o Nubank teve aí uma receita de 236,8 milhões. A captação de clientes do Nubank é como se fosse 50 mil clientes novos na sua base, tá? Então, ele tinha divulgado aí 10 milhões de clientes há dois meses atrás, né? E agora está divulgando aí 12 milhões de clientes na sua base do Nubank junto com a Nuconta, tá ok? O Nubank também destaca que reduziu em 9% sua provisão para créditos de liquidação duvidosas. Trata-se de um dinheiro reservado do Nubank para cobrir a inadimplência de alguns clientes, diz o Nubank, tá ok? Segundo Gabriel Silva, diretor financeiro do Nubank, eles estão crescendo de forma consciente, tá certo? Não gerar lucro é uma escolha do Nubank. Vamos dar uma olhadinha nessa pequena nota. No entanto, o Nubank segue tendo prejuízo, desta vez, foram 139 milhões contra 51 milhões no mesmo período de 2018. As perdas mais que dobraram no último ano. Isso é consequência do crescimento e é esperado. O lucro poderia chegar amanhã, se decidíssemos que este é o momento, mas não é, explica o diretor financeiro. Crescer de forma sustentável e, portanto, não gerar lucro neste momento é uma escolha do Nubank, diz Silva. Além disso, ele afirma que a empresa gera caixa desde 2017, ou seja, não consome dinheiro para se manter. O Nubank utiliza a métrica do NPS, Net Promoter Score. Hoje, praticamente todas as empresas de cartões, bancos, fast food, qualquer empresa pode trabalhar com esse sistema que é o Net Promoter Score. Vocês já devem ter recebido aí no seu e-mail, ou pelo WhatsApp, ou por SMS, alguma pesquisa para vocês responderem, né? É referente a isso. Então, vamos ver a métrica que o Nubank utiliza para com os seus clientes. Qual a probabilidade de vocês nos recomendar a um amigo, tá ok? Então, após a pergunta, são divididos em três grupos, tá? Promotor, o detrator, o neutro, tá? Promotores, nota de 9 a 10, são aqueles que os clientes que amam a empresa, tá? Então, esses são os que o Nubank quer, tá? Passivos, de nota 7 a 8, esses são aqueles clientes que gostam, mas querem muita melhoria, ou também eles colocam o Nubank em saia justa, tá? E os detratores, é aqueles de 0 a 6, na qual eles querem que o Nubank mude, eles dão informações, dão sugestões, criticam nas redes sociais. Esses, os de 0 a 6, são os detratores. Ah, meu limite foi de 50 reais, ah, não fui aprovado, ah, o Nubank não aprova ninguém. Então, esses podem ser os detratores do Nubank, tá bom? O Nubank divulga que a sua nota, então, do NPS, chega a 86, uma das maiores notas de clientes. O Nubank, recentemente, foi avaliado em mais de 10 bilhões em uma rodada de investimentos. Então, tá aí a nota que o Nubank deu nas suas redes, tá? E também para a imprensa. O Nubank tem aí os seus produtos, como cartão de crédito, variante Gold e Platinum Mastercard, tá? Tem aí lançado o seu empréstimo pessoal, tem também aí o cartão de débito, para todo mundo que abre a conta na conta digital Nuconta, na qual você pode fazer pagamentos, transferências e investimentos, tá? E também fazer utilização do saque nos caixas 24 horas com o seu cartão de débito Nuconta, que é do Nubank, tá ok? Além do programa Heroids, que é um programa do cartão Nubank. Portanto, o Nubank divulga a nota, então, do seu primeiro semestre. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.